Vamos acionar Camila Rodrigues agora, voltamos a falar sobre o caso dos cinco goianos que morreram na queda de um avião em Manaus, né? Então, em Manaus não, no Amazonas, né? A 400 quilômetros aí, Barcelos, a 400 quilômetros de Manaus, o governo de Goiás encaminhou uma equipe, né? Um avião para trazer os corpos aqui para a Goiânia, não é isso, Camila? Exatamente, Aloares, a gente viu aí na entrada ao vivo do Alisson, né, que esses corpos já foram liberados por parte do IML lá de Manaus e que agora estão à disposição da funerária, aguardando esse transporte da funerária até o aeroporto de Manaus. Como essa estrutura, como o aeroporto ali está passando por uma reforma estrutural, eles só permitem as decolagens a partir das 13 horas horário de Brasília, 12 horas horário lá de Manaus. Então, é possível que eles cumpram esse horário, né, considerando que agora os corpos já estão na funerária, só dependendo aí do transporte até esse aeroporto. E aí serão cinco horas de viagem ao todo, né, de Manaus até aqui o hangar do governo do estado de Goiás, que fica aqui em Goiânia. São quatro horas de voo, uma hora e meia para poder fazer o reabastecimento da aeronave, né? Então, eles precisam pousar, reabastecer e depois fazer a nova decolagem. Esse avião que foi disponibilizado pelo governo de Goiás, com autorização da ANAC, é um King Air C90. Ele foi reestruturado ali, né, foi adaptado para que pudesse caber todos os cinco caixões dessas cinco vítimas que, infelizmente, faleceram nessa queda do avião na tarde de sábado. Então, ele foi adaptado, tem dois militares, um piloto, um copiloto. Então, eles devem chegar todos aqui em Goiânia, no Luares, no finalzinho da tarde de hoje, no início da noite. E aí vai ficar a responsabilidade de cada parente vir buscar, né, cada um para contratar uma funerária aqui da sua cidade, ou até aqui de Goiânia mesmo, para fazer esse transporte até a cidade natal ou até o local desejado para fazer o velório e também o sepultamento. Entre os passageiros de Goiás estavam Gil Crédio e Salvador Medeiros, que é dono de uma pousada em Niquelândia. Essa era a nona vez que ele viajava até a região e ele dizia para os amigos, Luares, que seria a última vez dele na região do Amazonas. Também tem o Marcos de Castro Zica, de 48 anos, que era engenheiro agrônomo, empresário, tinha uma casa em Goiânia e outra em Uruaçu, que é a cidade natal dele. E é casado, era casado e tinha dois filhos. Marcos também tinha lavouras na região de Uruaçu e Mara Rosa e também um armazém em Mara Rosa. Fábio Campos Assis era empresário e morava em Anápolis. Inclusive, é ele que aparece em algumas gravações, nas últimas imagens que foram registradas do grupo entrando nessa aeronave. O Wilter Ferreira de Faria, que nasceu em Itumbiara, é empresário do ramo do agronegócio em Uruaçu. Ele vai ser sepultado em Itumbiara. A gente recebeu informação, inclusive, que está tudo sendo preparado lá, a própria cidade mesmo. Ele era uma pessoa bastante conhecida, estão todos ali consternados com essa situação. Então, preparado para fazer justamente um cortejo, o velório, o cortejo e o sepultamento na cidade. E, por último, o Renato Souza Assis, que era natural de Jataí, aposentado, e estava indo pela sexta vez a Barcelos. Ele morava em Goiânia com os quatro filhos e a esposa. A história do Renato é uma história que chama bastante atenção, Aloares, porque o filho dele, o Rodrigo, que era parceiro dele e morava junto com ele, inclusive, aqui em Goiânia, contou para a gente que o pai dele gostava muito, pescava desde os oito anos de idade, gostava muito dessa região, por ter ali os peixes que eles consideram um troféu, na linguagem dos pescadores. E que, infelizmente, ele recebeu a notícia, ele recebeu a notícia que havia a queda de uma aeronave, mas não sabia que o pai dele estava nessa aeronave. Ele recebeu por amigos essa notícia. Um dia antes do aniversário do Rodrigo, né? Ele, inclusive, disse que esse foi, né, esse é o aniversário que mais vai ficar marcado para sempre na vida dele. Aloares. Obrigado, Camila. A gente continua acompanhando, né, nossa solidariedade a todas as famílias, das 14 pessoas que morreram aí nesse acidente, inclusive os cinco goianos que estavam nessa aeronave. Obrigado, viu, Camila.